RICO GAMES RICO GAMES RICO GAMES É a arrependidora oficial da Playstation E Playstation 5 Você pode encomendar Quer que o contato fale direto com os caras Fala tem 12 vezes sem juros Sem blá 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 É TÃO BOM E também tem a maior variedade de fungos papo da região É TÃO BOM PEDES BLOGS É TÃO BOM Fala acessores pra ver se É TÃO BOM TUDO PRA NINTENDO MAIS O MENOS BOM TUDO PRA NINTENDO SWITCH É TÃO BOM Acesse o site e siga o Instagram na RICO GAMES RICO GAMES É TÃO BOM TÃO BOM Rodrigo e mais um dia de alegria Pelo menos pro pessoal que assiste Por que tem mais perguntas interessantes Que eu fico ai caçando Eu sei Que você não gosta Eu já vi algumas ai Vai sabe Ah cara não da velho Eu não queria nem olha Eu não sei porque que eu com 42 anos Fico nervoso antes de começar a gravar esses vídeos Então então relacionado aos jogos que estão saindo Os comparativos que fizemos Então pra começar aqui A galera sempre manda a gente Chega no Twitter Chega no Youtube Chega em outro lugar Então eu vou ler pra você Vou ser da sua opinião sincera Vai logo meu Saiu um vídeo curto Do Horizon 2 Com ela nadando E então o jovem Caixi que a gente nos diz Odeio faz de água Olha eu saindo Tem que comentar O cara que chega no ponto de não conseguir elogiar O negócio que é visivelmente incrível Pra falar que não gosta de face de água É o culo de desespero De falar meu Deus que jogo lindo Mas não posso falar Só pra não falar que é bom Meu Deus Mas isso ai embeleceu A chuva de piroca vai ficar ai na cara Vai Agora o próximo não tem Playstation provavelmente E finge que tem E diz Só depois de uma promoção de 100 reais Eu compro o Horizon Deixa a galera aqui sustenta A gente vai pagar 350 primeiro Eu não sei o que ele quer dizer com isso Eu sou um super sapecão Espertão Só joga os jogos Então espera aquela Espera daqui 2 anos Que eu vou pagar 100 Espera Ao invés de falar Eu guardaria jogar essa merda no lançamento Mas vamos fingir que sou espertão Que não vou Se você não tem condições Eu lamento Quer dizer As vezes não Mas eu sei que você quer jogar no lançamento Mas você finge que quer jogar depois Porque está sem condição de comprar Próximo Se é que ele tem 2 trechos Eu quero que ele se Não tem nem sentido isso Vamos lá Agora o Rodrigo tem um mais um surdo Os caras comparam uma caverna com um mundo aberto Ah cara Pelo amor de deus Cara E está falando em relação ao Hellblade 2 Que é o Anjos da 2 Eu estou comprando a sua mãe Com tag de guerra Epa Eu estou dizendo parte gráfica Eu não quero saber se o mundo é aberto Ou se é algo fechado Os dois me impressionaram igual Quando eu jogar os dois Eu vou poder dizer Um é capadão É a caverninha O outro é muito mais top Mas até o momento Para você que tem problema de audição Eu só estou dizendo que a parte gráfica Dos dois me impressionou igualmente Esse daqui Rodrigo é o seguinte Aqui fez aquele finalzinho Mostrou as notas do Halo Falando que depois Então se as notas são 10 de 10 As notas do óleo seriam 310 Fala 300 Fala 300 Ele disse Eita Então o jogo se resume a gráficos Entendi Fala cara Pelo amor de Deus Porra Por que que vocês se fazem de burro Isso é que torna a comunidade Play Sheet e Kai Sheet Vocês se fazem de burro Se no jogo Halo e Fit Consideraram 10 barra 10 Macaco Quer um tremendo mequetrefe em nota 7 Se ali que é para ser um 7 Dendo 10 barra 10 Imagina quanto vai ser nesse óleo Não joguei Mas pelo 1 E pelos jogos da Playstation Que são sempre os melhores É bem provável que seja um jogo espetacular Não só graficamente Com uma gameplay Esperaremos na ver Qual o jogo que você está jogando Que está se divertindo Não tem essa Faz a vossa pergunta Não vim feita a pergunta a você Não vim feita a pergunta a você Não quero saber Porque é um joguinho simples Tá bom Um Kai Sheet Pô até que Halo Infinite não é ruim em Gameplay história Mas o Plutplayer Aí não Tudo bem cara Halo Infinite é jogável Que ninguém nunca entendeu desde o começo Que prometeram a nova geração E lançaram um jogo que beira o 360 É pior que qualquer jogo de Play 4 graficamente A diversão é a mesma Piu-piu-piu Águas de plástico Curequinho E anãozinho que corre e grita E a questão é Já que ele não é tão bom assim como você mesmo disse Por que 10 e 10? Complicou Exato Aqui mais um Kai Sheet falando do Hellblade Que bonito é? Mas daí vocês falaram que tá mais bonito do que o Orison? Aí é demais Quando saírem os jogos Veremos a cara de vocês Tá tudo clipado Ô meu querido Eu não joguei nenhum cara Eu não quero saber se tá clipado no seu c*** Ou no c*** Sua irmã Até agora o que eu vi Os dois impressionaram Eu tenho quase certeza que o Orison vai impressionar mais Por ser um mundo aberto Mas não tira o valor da gameplay Inquimilmente bem feita do Hellblade que foi mostrado Esse daqui é um outro play sheet Qualidade de videogame para irmãos biológicos Gráfico Se tem MP divertido Se tem história boa Se tem jogabilidade boa Se é criativo Não interessa É bonito? É bom É gráfico mais simples? É ruim Vocês são uma piada É mentira É você que quer pensar assim Eu tô sempre jogando jogo indie E jogo triple A O que você não quer ouvir de mim é que O triple A chamado Hellblade Ele deveria ter uma qualidade Melhor que o Ghost of the Tsushima Ou melhor que o Killzone Shadow Fall Foi o primeiro jogo do Play 4 Consegue ter um multiplayer Que pau a pau com o de Play 4 Eles não evoluem O único grande jogo da Microsoft Que no passado foi o Forza 5 Lindo e espetacular Que só tem gráfico E a gameplay acelera o carro E vai até o carro Igual a todos os Forza E aí moço meu logo tudo jóia? Pelo visto acabou o framework Fraquinho de vocês KKKKK Quem ri por último ri melhor Já pode aposentar o Playstation Aposentar por quê? Porque eu sempre disse Que quem me pesa é o melhor Pacote de assinatura E o Playstation ainda continua Com os melhores jogos Isso é um fato Me fala o que você tá jogando Que consegue superar um golpe Do seu estilo Tô falando um jogo velho Com o jogo da Xbox One Consegue ser melhor Que o Horizon 1 Eles tão uma geração atrasado O Real Blade tá chegando Pra salvar a pátria Você sempre pensou assim Rodrigo? Pensei assim como? Dessa maneira? Sempre pensei assim Porque ó Uma moça disse Rodrigo muda de opinião Conforme o conveniente Ah ô moça Pô sabe Eu não vou te xingar Porque vão falar Que eu sou machista Agressivo É verdade Quer dizer Às vezes não Sabe Vai lá Alguém ouve os fãs que me seguem Ajuda aí cara Dessa Desde que o competidor de jogo game O meu discurso é o mesmo É que vocês só querem ouvir o que vocês querem Desde que o competidor de Xbox A única coisa que pesa é o Game Pass No princípio tem os melhores jogos Sempre vai ter Até que me prove o contrário Por enquanto Ele tem os melhores jogos exclusivos Aí vem um caixete mais burro ainda e diz Explosivos da Sony? Já tem pra PC Música Música Porque todos do Xbox você já pode No Playstation ainda tem exclusividade Mas pra eles é normal Rodrigo Eles gostam de ficar esperando sair de jogo Eles gostam de esperar sair de gastos de peça É normal pra eles essa vida Os dois patetas falando bem do Xboquinha Eu sempre falo bem dos jogos Eu não vivo num mundo de idiotas Onde um videogame é melhor quanto o videogame O que cada videogame oferece é melhor Mas vocês não conseguem julgar o que é de bom no dentro do videogame Você julga a marca Tudo bem aí? Não tá tudo bem, tô com calor Irmãos, pio logo no início da geração Vamos babar o ouro do PS5 Irmãos, pio logo depois descobriram o Game Pass Sempre amei o Xbox Vem em mim, macaco O seu rabo Vai lá buscar o meu vídeo quando eu comprei o série X Eu liguei e não joguei nada Porque não tinha Só tem Game Pass no Xbox Torcer pra crescer coisas grandes Teve um jogo que pesa no passado Foi o Forza 5 E pra quem não gosta de jogo de corrida Só teve o reino que tem meia boca Olha o macaco E o Playstation continua superior com suas exclusividades Pagando ou não, aceite Não Certo Rodrigo, e aí agora com a compra do Xbox Um executivo do Xbox acabou fazendo essa foto Ele junto com o Crash Bandicoot E a comunidade Playstation ficou revoltada com uma fotinho Porque esse é uma marca do Playstation Olha, primeiro que o Crash Bandicoot você já joga no Xbox Já faz um tempo que ele não é no Playstation Agora eu acho divertido Já foi um mascote da Playstation e da Xbox Achei engraçado Então o pessoal correndo voltado eu li a matéria Porque falam assim que ele ficou usando aquilo Tanto os mascotes pra ele usarem Usou logo o Crash como se fosse provocando os playsheets Caramba, para de seguir ele, cara É verdade Para, para Vai resolver sua vida Problemão que vocês arrumaram, meu Ted Luke é temporário, trouxa Eu falei alguma vez o contrário? Você é mais um Você tem que ir lá na Sordolândia Viver na Sordolândia? Você deve viver na Sordolândia Por enquanto é exclusivo do Playstation Você está jogando Ted Luke no Xbox? Não! Se tivesse ganho como jogo do ano Seria parceria Playstation com a Bethesda Torcendo a parceria Xbox e Bethesda Seria jogos premiados também Bom, e com essas foram as perguntas, as sugestões Comentários de hoje O que você tem para finalizar? Pela milésima vez Sabe por que eu continuo nessa guerra de console? Porque existem idiotas Kaixits E playcheats E nindengishits Yeah! Ha 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 Eu adoro Mostrar que vocês são muito idiotas Que vocês vêem o Horizon 2 e fala Não gosta de fazer água Ha 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 Vai ter downgrade Para não falar Que lindo E o playcheat vê o Hellblade 2 Ao invés de falar Que lindo Isso aí é só dentro de caverna Negar o irmão do aberto Parem Esquece qual é o videogame Fecha o olho e fala É f*** ou não é E sua vida vai ser melhor Eu ficarei aqui Enquanto o mundo da idiotolândia existir Que são vocês Aprenda a editar seus vídeos E até o martabaco completo Em um dia O curso de edição de vídeo Com os irmãos Pela água Transcrição e Legendas por Quintena Coelho